Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Agora sim. Estou muito feliz com essa oportunidade. Confesso que eu não esperava. Fiquei surpresa quando o Cleoday... O Cleoday tem dessas, né? Ele chega assim aleatoriamente e fala. E ele falou... Então, estou pensando numa série nova pra Uai e preciso de uma presença feminina. Aí eu fico pensando assim... Tá bom, você quer que eu te sugira alguém? E tal. Ele... Não, não. Quero que você fale. Ele... Tá bom? Vou falar. E fico feliz com essa oportunidade porque no dia, no meu devocional, eu tinha lido uma passagem que me marcou muito. E é uma história muito conhecida da Bíblia. E eu não tinha parado pra prestar atenção no quanto que ela é atual. No quanto que ela é aplicável nos dias de hoje. E acabou que eu consegui... Deus já veio falando o meu coração antes do Cleoday falar comigo. Então, a minha ideia não é fazer uma mensagem. Mas é compartilhar com vocês um pouco do meu devocional diário. Porque essa passagem eu li durante um devocional e eu quis compartilhar com vocês pra que a gente possa entender que as coisas não acontecem só com a gente. Eu tenho 18 anos, mas eu ainda tô na escola, ainda vivo aquela neura toda de prova e vestibular. É uma loucura. Mas, apesar disso, todo mundo vive crise. Todo mundo tá em crise. Todo mundo já teve crise. E é legal a gente poder perceber que tem outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que a gente e a gente não está sozinho. E é nesse contexto que eu pensei em Lucas 19.1. Quem tiver Bíblia e puder abrir o iPhone, não sei. Abre aí em Lucas. Eu vou ler na versão A Mensagem. É um pouco diferente das versões que a gente tá mais acostumado. Mas dá pra acompanhar da mesma forma. Vou ler. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando ele passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou por cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia em que eu vou me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouviu. Feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamavam. Como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse, Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres e de tudo que roubei, pagarei quatro vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou, hoje é o dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Quando eu fui em algumas versões, talvez na sua, está escrito Zaqueu, o publicano. E lá fui eu pesquisar o que significava publicano. Então vamos construir a história juntos. Imagina um cara baixo, ponto. Imagina alguém baixo. A gente vai, você e cada um, imagina o seu Zaqueu aí na sua cabeça. e publicano era uma classe dos cobradores de impostos daquela época. Só que não era assim, só cobrador de impostos. Não bastava ser cobrador de impostos para Zaqueu. Ele ainda se aproveitava do dinheiro que ele cobrava para usar aquele dinheiro para benefício próprio. Então ao invés dele usar o dinheiro para as construções da cidade, para poder, para as necessidades da cidade onde ele arrecadava o imposto, não, ele usava para benefício próprio. Então, consequentemente, as pessoas odiavam o Zaqueu. O Zaqueu, ele era um cara assim, odiado pelas pessoas. Então agora você pensa num cara baixo e numa pessoa que você, você pensa nessa pessoa e você fala cara, eu não gosto dessa pessoa, ela é insuportável. Se eu pudesse, eu não conviver com ela. Então, mentaliza aí. Mentaliza. Assim era a visão das pessoas com relação a Zaqueu. E o mais interessante é que mesmo Zaqueu sendo odiado pelas pessoas, mesmo Zaqueu sendo muito baixinho, ele sentiu vontade de ver Jesus. Nessa época aqui, Jesus já era mais ou menos, já era famoso, ele já tinha começado a realizar os milagres, então a cidade meio que já sabia quem era Jesus. Então, todo mundo tinha aquela expectativa, né? Caramba, quero ver Jesus. E eu acredito que Zaqueu deve ter pensado a mesma coisa que as pessoas pensaram quando Jesus estava falando com ele. Tipo, como que Jesus vai falar com esse cara? Todo errado, todo sem noção, não está certo isso. Mas, Zaqueu provavelmente pensou nisso, mas Zaqueu, ele teve a vontade de ver Jesus. E é muito interessante porque o versículo 2 fala assim, ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. O ponto principal no comecinho dessa história foi a vontade que Zaqueu sentiu de ver Jesus. Independente dele ser uma pessoa super mal vista, e ele não era mal visto só por algumas pessoas, ele era mal visto para uma sociedade inteira. Imagina que situação esquisita. Mas, mesmo assim, ele sentiu vontade de ver Jesus. Agora, congela, se você está imaginando a história comigo, congela o que você está pensando. Muito bem. Agora, vamos pensar no nosso dia a dia, vamos pensar na gente. Quantas vezes você já não sentiu que estava tudo contra você? Quantas vezes você já deve ter sentido que estava tudo dando errado, que todo mundo te odiava, que a sua casa estava insuportável, que seu melhor amigo era insuportável, e estava tudo assim, horrível. Horrível, horrível, horrível. E para completar, você ainda fez um corte no seu cabelo que você não gostou. Então, você tinha que lidar com uma coisa sua que você não suportava, que nem Zaqueu. O Zaqueu era baixo, isso era um problema para ele, como a gente pode ver aqui, e às vezes o seu corte de cabelo era um problema para você. mas, ainda assim, você passou por algum momento da sua vida que você teve vontade de conhecer Jesus. Às vezes, você estava em um acampamento, em um congresso, e que você ouviu alguma mensagem, ou você, às vezes, nem prestou atenção no que o cara estava falando para você, mas você estava olhando a forma como as pessoas falavam de Deus, a forma como as pessoas diziam que amavam a Deus, e você pensava, gente, quero conhecer, quero entender, será que eu posso sentir isso também? Que coisa doida, sabe? Pessoal aqui cantando, pulando, e o que que é isso? Às vezes, você sentiu essa vontade, mas aí eu te pergunto, o que que você fez com essa primeira vontade que você sentiu? O que que você fez quando você sentiu pela primeira vez a vontade de ver Jesus também? será que você procurou ver Jesus mais de perto? Será que você procurou subir na árvore? Será que você procurou conhecer mais? Será que você se levantou, veio aqui na frente, se ajoelhou, chorou, abraçou seus amigos? O que que você fez com a vontade que você sentiu? O que que Zaqueu fez com a vontade que ele sentiu? Porque vontade é aquela coisa que todo mundo sente. Eu estou com vontade de ir no McDonald's. O que que a gente faz? Imagina o Big Mac, no meu caso quarteirão, porque quarteirão, vida, amo, amo quarteirão, gente. Mas aí você pensa, estou com vontade de comer no McDonald's. Só que, o que que você vai fazer? Ou você vai comprar o seu lanche no McDonald's, ou você vai pensar, cara, é só uma vontade, não tenho tempo para ir agora, e a vontade passa. E assim também é a nossa vontade de conhecer Jesus. Será que a sua vontade passou? Ou será que você fez alguma coisa quando ela apareceu? Isaqueu fez alguma coisa quando a vontade dele apareceu. É aí que vem o versículo 4. No versículo 4, Isaqueu, como ele era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo, então correu e subiu diante de uma árvore. Coitado de Isaqueu, né? Ele tentou uma primeira vez. A gente vê, eu pensei que ele tentou. Agora você imagina uma pessoa baixinha, uma pessoa odiada por todo mundo e que estava tentando ver Jesus, só que era muito baixo, muito baixo. Ele deve até ter tentado algumas vezes, ficou na ponta do pé, deve ter pedido licença, só que como ninguém gostava dele, naturalmente ninguém deve ter deixado ele passar, né? Normal. Mas ele tentou uma primeira vez. Aí agora a gente para, congela a história de Isaqueu e leva para a nossa vida de novo. Quando você sentiu a sua primeira vontade de ver Jesus, quando você foi levado pela primeira vez a conhecer quem era Jesus o que que você fez com isso? Se a sua primeira tentativa não deu certo. Às vezes você voltou para casa e você nossa que legal e você ficou uma semana orando tentando ler a bíblia tentando conhecer melhor quem era Jesus quem era Deus mas as coisas começaram a dar errado de repente você brigou com alguém você brigou com seus pais alguns amigos começaram a criticar a sua mudança de postura e o que que você fez com isso? Você deixou morrer a sua primeira tentativa? Ou você tentou de novo depois? Ou você pensou ah não vou deixar para amanhã talvez amanhã eu eu faça isso novamente? tentando Isaqueu o mais interessante é que ele tentou uma primeira vez ele falhou mas ele não se contentou com a falha dele ele tentou de novo será que você tentou de novo quando você caiu ou você deixou passar? Porque vontade ela aparece mas o que que a gente faz quando ela aparece? se a gente sabe que é uma coisa boa se a gente sabe que o que a gente sentiu foi bom porque sentir a gente não pode julgar o sentimento do outro então você sabe o que você sentiu quando você estava no acampamento quando você estava no culto da fogueira chorando muito abraçando seus amigos só que depois que você entrou naquele ônibus o que que mudou a partir daí? Será que você teve a sua primeira tentativa mas o seu mundo começou a cair e você simplesmente voltou atrás? Porque o que mais me chama atenção na história de Zaqueu é que Zaqueu não parou e Zaqueu ele tinha a multidão quem é a sua multidão? Quem é aquelas pessoas que te julgam por você ter feito as suas escolhas por você ter os seus valores e por você optar não abrir mão deles a sua multidão às vezes pode ser o seu pai que é ateu ou a sua mãe também não acredita ou então professa alguma outra religião e quer que você naturalmente siga a mesma religião que ela às vezes é sua melhor amiga que fala cara você está maluca isso não existe não dá para ver eu não consigo sentir o que você está multidão que foi a mesma multidão de Zaqueu as pessoas xingavam Zaqueu as pessoas não queriam deixar Zaqueu passar quem são as pessoas que não te deixam passar quem são as pessoas que não te deixam crescer que não te deixam ser melhores às vezes você está se contentando em acreditar que você realmente é um cara ou uma menina que já perdeu tudo que a vida transformar e vamos viver com o que a gente tem essa é a ideia de hoje em dia mas a grande diferença é quando a gente sobe na nossa árvore quando a gente não se deixa impedir pela multidão pensa agora quem é a sua multidão quem é aquela pessoa que sempre te puxa para baixo que sempre te faz ir para longe e te faz esquecer da sua primeira vez da sua primeira vontade que foi a vontade de conhecer melhor quem era Deus na sua vida é importante a gente parar para pensar um pouco nisso porque as vezes a gente perde de transformar a nossa vida de sermos pessoas melhores porque a gente simplesmente se deixa influenciar pela nossa realidade quando eu tinha 15 3 anos atrás era minha época de festa de 15 anos e as festas de 15 anos sempre são aos sábados ou naquela época eram as sextas também só que como no primeiro ano a gente tinha aula no sábado normalmente as festas eram no sábado e a minha mãe ela falou assim olha você pode ir mas você tem que ir na igreja no domingo de manhã eu falava não eu chegava em casa 1h30 mais ou menos e eu tinha que acordar todo domingo mas não era domingo às 11 era domingo às 8 para estar na igreja e eu achava aquilo horrível eu falava mãe por que você está fazendo isso se eu vou na festa e se eu chego cansado o que eu vou fazer eu vou dormir natural mas eu não entendia o porquê que eu poderia ter a festa mas eu poderia optar por ficar só com a festa e a partir disso eu ia me deixando levar me deixando levar e foi o que aconteceu dos meus quando eu fiz 15 anos em 2012 era tudo 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 para ser o ano da minha vida eu fiz 15 dia 27 de maio dia dois foi o meu culto de 15 anos não ia ter nada mas depois foi tão legal mas tão legal e eu tinha todo todo mundo que minha família veio de longe e tudo deu tão certo e eu estava muito feliz só que para completar o pacote da felicidade da net eu ia fazer uma viagem e era a viagem dos meus sonhos eu sempre fui muito apaixonada pela Alemanha e eu tive oportunidade naquele ano 15 dias depois dos meus 15 viajar com colégio e eu fui aí lá eu pensei estou aqui tenho 15 anos vou ficar um mês longe dos meus pais e na Alemanha sabe você está no seu país dos sonhos que você nasceu acho que eu sou apaixonada pela Alemanha desde que eu tinha cinco anos foi e tudo estava assim perfeito eu tinha tudo para ter o ano da minha vida só que ao invés de eu pegar isso todo o meu sonho sendo realizado tudo dando certo eu comecei a me destruir e quando eu estava lá eu pensei cara se minha mãe deixou eu ficar um mês longe dela e do meu pai do outro lado do mundo com pessoas estranhas na casa de uma família que eu nunca vi na minha vida acabou eu sou independente eu posso fazer o que eu quero e é isso aí e na Alemanha não tem muito essa coisa de sou maior de idade então o pessoal lá e principalmente essa questão cultural e essa questão de bebida os adolescentes lá com 14 anos você já pode beber com seus pais então era normal eu ir nas festas e ter gente de 12 anos bebendo muito e eu ficava caraca que irado sabe vambora uhul e eu comecei a achar que eu era a dona do mundo e eu voltei dessa viagem muito mudada eu comecei a mentir muito pros meus pais e eu comecei a parar de estudar e eu simplesmente eu não estudava eu tenho muita dificuldade com matemática então eu ignorei assim tudo 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 foi um ano que eu cara dane-se já realizei meu sonho já fiz 15 anos agora eu posso fazer o que eu quiser mas eu não podia e eu comecei a cair eu caí eu saí do auge do meu momento mais feliz e eu fui assim caindo 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 até que naquele mesmo ano eu repeti e foi um ano que os meus pais começaram a ter uma dificuldade financeira muito séria e eles pensaram bom nós vamos ter que pagar tudo de novo para você nós vamos pagar mas a gente quer ter certeza que você vai aprender com essa experiência porque senão você não vai estudar de novo no colégio onde você estuda e para completar eu era muito apaixonada pela minha escola então assim por mim para mim não passava na minha cabeça sair do colégio era uma coisa assim fora de realidade eu nunca pensei em sair da escola onde eu estudava então quando essa experiência aconteceu eu fui conversar com a minha avó minha avó virou para mim e falou assim a única coisa que eu lembro da minha conversa com ela você decepcionou seus pais você decepcionou as pessoas que fazem tudo por você porque você decidiu achar que você pode fazer o que você quiser e aquela frase ficou na minha cabeça ficou na minha cabeça ficou na minha cabeça e eu comecei a pensar cara o que que eu tô fazendo que eu que coisa louca eu achar que eu com 15 anos eu posso simplesmente sair e eu comecei a me ferrar muito por causa disso meu relacionamento com minha mãe piorou meu relacionamento com meu pai piorou e diversas coisas começaram a me puxar pra baixo eu tive acampamento em 2013 eu tive o congresso de 2013 eu vim aqui na frente eu disse que eu ia mudar e eu não mudei eu continuei eu continuei aquela coisa lenta até que um dia deus tocou no meu coração ele falou net para para você está se deixando puxar pela mesma multidão de zaquio e aí eu parei e eu comecei a analisar o quanto que eu sentia falta quando eu tinha deus comigo porque eu era realmente feliz era uma coisa que por mais que eu não tivesse tudo eu tinha o suficiente e eu era feliz com aquilo só que eu comecei a me deixar levar pela multidão e eu perdi a minha essência e quando a gente deixa tudo de lado e vai junto a nossa essência isso fica sério você tem a sua essência você é alguém você já teve oportunidade uma vez de mudar de jogar tudo para o alto e às vezes você pode ter jogado mas o que você fez depois quando a poeira baixou o emocional abaixou será que você deixou tudo passar Zaqueu não deixou tudo passar ele tentou uma vez tentou uma segunda vez e na segunda vez ele conseguiu mas ele só conseguiu porque ele teve uma atitude radical às vezes o que falta para a gente é a gente ser mais humilde sabe a gente se acha muito porque a gente tem dinheiro e a gente pode comprar o melhor celular a gente se acha muito porque o nosso condomínio é sinistro e a gente pode fazer várias festas várias sociais chamar todo mundo e depois postar várias fotos no Instagram ou confirmar os eventos no Facebook numa hora que todo mundo veja que você confirmou aquela festa que você está querendo ir só para você mostrar para as pessoas que você tem poder ou popularidade ou então você vai postar uma foto no Instagram só que você vai apagar essa foto no Instagram se ela não chegar aos 90 curtidas em meia hora eu já fiz isso mas e eu não consegui as curtidas em meia hora obviamente então às vezes isso é tão idiota sabe se você parar para pensar cara a vida é mais a vida é mais quando a gente percebe que a gente não precisa da rede social a vida é mais quando a gente percebe que é bom que o nosso dia foi bom quando a gente saiu com os nossos amigos e a gente riu tanto mas a gente riu tanto que doeu depois a barriga a vida é mais quando a gente percebe que a gente não precisa ir numa festa ficar muito bêbado para se sentir bom meu final de semana valeu a pena a vida é mais quando a gente começa a perceber que não são saídas todos os finais de semana que não são sociais todos os finais de semana que vão fazer a gente feliz a vida é mais quando a gente entende que na nossa casa é onde a gente vai encontrar pessoas que realmente amam a gente a vida é mais quando a gente entende que a gente não depende de uma música alta de uma viagem só com os nossos amigos e sem mais ninguém a vida é mais gente a vida é muito mais e ela é mais porque Jesus está chamando a gente para subir na árvore e depois para descer da árvore a vida de Zaqueu só mudou quando ele subiu na árvore para ver Jesus talvez ele poderia ter ficado irritado e ter falado assim cara sou baixo todo mundo me odeia sou um ferrado na vida vou embora beijo tchau mas Zaqueu ele não fez isso ele subiu porque ele ignorou todo mundo ele tinha tudo Zaqueu era rico eu imagino Zaqueu nas sociais da época dele nas resenhas da época dele indo para altas festas porque o cara era muito rico imagina as festas que o cara dava devia ser um negócio assim para época muito nossa mas ele por um momento ele esqueceu isso ele deixou isso de lado ele não colocou isso como prioridade na vida dele e foi aí que a vida dele mudou porque quando ele subiu na árvore ele viu Jesus mas mais do que Zaqueu ter visto Jesus Jesus viu Zaqueu às vezes sua vida está medíocre sua vida está ótima socialmente mas você não está feliz assim ou você está feliz assim você está feliz quando você chega em casa a música acaba a maquiagem está borrada o vestido às vezes está rasgado e no dia seguinte você pensa caramba será que eu falei aquilo será que eu falei com aquela pessoa quando Zaqueu se colocou longe do orgulho e do poder ele viu Jesus e foi aí que Jesus chamou Zaqueu às vezes você já sentiu a sua vontade mas falta você subir a sua árvore qual é a atitude radical que você ainda não fez não é o suficiente às vezes você está triste sentado você nem deve estar ouvindo o que eu estou falando direito preocupado talvez com que roupa você vai na festa de amanhã mas falta mais gente não é só isso quando Zaqueu subiu ele viu qual é a sua atitude radical qual é a atitude que você tem que fazer para se humilhar e para se sentir completo muitas vezes as pessoas falam para mim assim cara você fica falando de deus e eu vejo você cantando na banda eu não consigo sentir isso que você fala para mim que você sente mas você já tentou sentir isso mas não é tentar assim ok agora eu vou parar e eu vou ler um pouco aqui a bíblia não cara não é isso é você parar um dia e você analisar a sua vida você está feliz você está completo do jeito que você está vivendo se você estiver feliz se você estiver completo e se você estiver com uma vida perfeita do jeito que você queria estar levando não tem discussão mas a grande questão é se falta alguma coisa por que que você não busca a Deus por que você não tenta tenta uma vez tenta uma segunda vez Zaqueu tentou duas às vezes você precisa tentar três e a partir disso você vai começar a ver Jesus e é aí que a sua vida vai começar a mudar porque o interessante de Zaqueu é que quando ele teve a atitude radical dele a vida dele inteira mudou partiu dele a atitude de devolver tudo que ele tinha a mais para os pobres e quando a gente vê Jesus de verdade isso acontece com a gente também da mesma forma que partiu de Zaqueu a iniciativa de devolver tudo aquilo que ele tinha você vai começar a perceber que você não precisa de nada disso que você tem e você vai ser realmente feliz você vai ser realmente esvaziado mas não adianta eu falar da minha experiência dizer que comigo é assim que eu sinto isso se você não se dispor se você não olhar para trás e você não pensar cara está errado está errado estou com um problema às vezes você tenta conversar com seus pais você tenta se fazer ouvido mas não está entrando o que que falta às vezes você acaba o dia e você pensa que droga está vazio às vezes você sabe que as pessoas só andam com você porque você é inteligente ou porque você tem muito dinheiro e porque você pode pagar tudo para os seus amigos ou porque você pode colocar ele nos melhores eventos do facebook mas às vezes você não está feliz com isso porque isso não é amizade esses não são os seus amigos isso não é vida é claro que a gente pode ser feliz a gente pode sair a gente pode ir à festa eu saio eu vou à festa eu me divirto com os meus amigos mas a minha essência está viva essência gente sabe o que que é isso não né a gente às vezes perde isso a gente perde o senso porque a gente se deixa levar qual é a sua essência quem são os maiores responsáveis por te passar os valores às vezes aqui na igreja você se sentiu acolhido você se sentiu ouvido ou às vezes não às vezes você veio aqui na igreja foi mal recebido e às vezes você vê posturas em pessoas aqui na igreja que você não concorda isso é comum só que às vezes a gente fica mais preocupado em criticar o que está errado do que tentar ser a mudança daquele lugar a igreja não é perfeita a igreja tem muitos erros a igreja em muitos pontos precisa de mudança mas quem vai mudar quanto mais você critica a igreja menos chance de mudança ela tem se todas as críticas que você tem contra a igreja fossem convertidas em ações para transformar aquilo que você acha errado na igreja ela seria um lugar melhor mas o nosso problema é que a gente tem medo tem medo de falar tem medo de chegar aqui na frente dizer que se entrega e viver como alguém que se entrega às vezes a gente se sente incomodado porque a gente quando a gente está lá no fundo a gente pensa não era para eu estar fazendo isso não era para eu estar fazendo isso mas eu vou fazer quando você ouve isso não era para eu estar aqui não era para eu estar fazendo isso essa é a sua essência a sua essência falando cara se você é forte você vai conseguir recuperar a sua essência e todos nós somos fortes todos nós temos essência mas muitas vezes a nossa essência se enfraquece porque a gente se deixa levar não se deixa levar essência guarda essa palavra com você a nossa vida a gente tem controle sobre ela até um certo ponto mas a gente pode escolher se a gente quer ser plenamente feliz ou se a gente quer ser parcialmente feliz não me questiona assim ah mas você só diz que a felicidade é só se você tiver com Deus mas eu já tentei e não consegui tem certeza que você tentou? será que não faltou você subir a sua árvore você ter a sua atitude radical você ter a sua mudança de postura? quantos acampamentos vão passar? quantas vontades você vai sentir? em quantos cultos você vai ficar chorando? quantas vezes você vai se levantar vai vir aqui? e você não vai mudar nada você vai continuar se contentando? você vai continuar deixando os outros te dominarem? gente as vezes a gente quer ser tão dono da nossa vida e tão autossuficientes que a gente se contenta com a popularidade não você está feliz assim? as vezes você está tão triste mas tão triste mas tão triste que não tem ninguém para perguntar se você está bem e muitas vezes esse tipo de pensamento muda quando a gente entende aonde a gente busca o que faz a gente realmente feliz Zaqueu quando ele subiu na árvore a vida dele mudou e como diz o versículo 5 parado diante de Jesus Zaqueu não sabia mais o que fazer gaguejando ele disse senhor vou dar metade do meu patrimônio para os pobres e de todos que roubei pagarei quatro vezes mais pelo prejuízo isso aqui foi a mudança cara se você tem tanta vontade de mudar o mundo começa a gente só faz a diferença quando a gente faz aquilo que ninguém faz quando a gente abre mão de algumas coisas que ninguém está disposto a abrir aí sim você está sendo uma pessoa caraca porque você está nadando contra a maré e foi isso que Zaqueu fez Zaqueu não estava nem aí se ele estava sendo chamado de bandido se ele estava sendo chamado de corrupto ele só foi e a partir disso a vida dele mudou o que que você tem feito ou será que você já fez alguma vez alguma coisa para sair da sua tristeza às vezes seus pais se separaram você está todo chateado ou chateada com a sua vida com a sua realidade mas você não tem feito nada para mudar isso você se conformou com isso não vamos nos conformar Zaqueu não se conformou uma passagem que me emociona muito é a seguinte em Romanos 12 2 portanto com a ajuda de Deus quero que vocês façam o seguinte façam o seguinte entreguem a vida cotidiana dormir comer trabalhar estudar a Deus como se fosse uma oferta receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por ele não se ajustem demais a sua cultura a ponto de não poderem pensar mais em vez disso concentrem a atenção em Deus vocês serão mudados de dentro para fora descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo termino por aqui mas antes eu só queria que você pensasse um pouco nisso às vezes você não prestou atenção no que eu falei porque tem muita coisa te distraindo sabe tem muita coisa você está aqui mas não queria estar aqui está uma coisa assim meio chata para você mas faz aí um pano de fundo em como está a sua vida e em que parte da história de Zaqueu você se encaixa será que você já teve oportunidade de ser transformado alguma vez ignorou isso e foi às vezes você tentou uma vez mas você caiu e talvez seja a sua hora de voltar ou então você está num momento muito bom com Deus e esse é o seu momento de continuar crescendo e de continuar mudando mas a gente só sente quando a gente se dispõe quando eu decidi parar de dar as costas para tudo que eu tinha antes para essa coisa de ignorar meus pais e fazer o que vinha na minha cabeça mesmo a minha vida começou a mudar e foi esse o ponto que me fez cair na real porque eu sempre fui criada na igreja às vezes você também eu estou na igreja há 18 anos mas assim eu não fui criada na igreja eu realmente sempre participei de tudo meu pai é músico minha mãe era pianista então eles estavam sempre envolvidos com musicais na igreja com coisa de música e eu estava sempre com eles só que meu pai ele chegou para mim e falou olha quando eu fiz 18 anos meu pai virou para mim e falou assim a partir de agora eu só vou te aconselhar mas a decisão final é sua e foi aí que eu senti o peso no final a decisão é de vocês vocês são independentes sim não é porque você tem 13 não é porque você tem 14 que você não é independente você é você pode morar na casa dos seus pais mas você é independente você é independente na hora que você escolhe ignorar a sua família e se jogar a tudo aquilo que você sabe que não te faz bem porque não é questão de não saber você sente você se incomoda você ouve a sua mãe falar você ouve o seu pai falar mas você ignora você é independente para escolher se você vai estar plenamente feliz ou parcialmente feliz qual é a sua escolha e não é fácil ser maduro porque as vezes a gente escolhe o que é momentaneamente legal mas não o que é eternamente legal e Deus é eternamente legal Deus é uma caminhada constante as vezes você está um trapo hoje as vezes você está aí ignorando o que eu estou falando não porque você não porque está chato ou as vezes deve estar chato para você não sei mas é porque você está incomodado cara enfrenta o seu incômodo enfrenta a sua dor não deixa passar as vezes você fica olhando ah mas para a NET é fácil foi criada na igreja ah mas a NET tem oportunidade ah mas a banda canta a Mariana canta o João Marcos canta por que você não pode cantar também se você cobra tantas transformações da igreja por que você não muda a igreja também por que você não deixa Deus tocar no seu coração Deus falar no seu coração e é você que vai sair daí e vai vir aqui na frente e vai começar a falar vai começar a expor as suas ideias e assim Deus vai te moldando a gente só experimenta as coisas a gente só sente as coisas quando a gente experimenta e essa é a minha proposta para vocês reflexão mas não é só reflexão é uma escolha e depois da escolha uma ação definitiva sabe ação os alemães eles eles têm uma coisa muito interessante na cultura deles que é a memória o holocausto é muito marcante na cultura alemã e quando você chega em Berlim é muito museu é muito museu sobre tem museu judaico tem museu sobre sol holocausto e esses museus eles retratam com muita realidade como eram os campos de concentração como eram as pessoas magras eu fui a um campo de concentração e eu vi eu fiquei nossa e eles fazem questão de ter o museu de ter as fotos porque eu perguntei isso para um alemão eu falei cara como é que vocês tem coragem de ficar olhando para isso isso não entristece vocês eles falaram olha a gente olha para a nossa dor mas ela é a nossa motivação para construir uma Alemanha diferente para construir uma Alemanha totalmente longe dessa ideia do nazismo a gente quer mostrar para o mundo que a Alemanha não é mais assim para de se prender nas críticas para de se prender na sua dor e ficar lá pega a sua dor olha para ela e seja alguém melhor faz isso mas não é ouvir pensar vou fazer e parar não cara gasta tempo caminhada com Deus é constante não deixa a morte de alguém de um parente a briga com alguém te desmotivar não deixa a popularidade te desmotivar popularidade acaba idade acaba você é jovem agora daqui a pouco você vai estar velho caindo feio e você vai pensar a partir não sei se tirou para você dessa uma expectativa e foi outra mas eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você pense nisso e é o que eu sempre digo não adianta eu falar você só vai entender o que eu estou dizendo quando você se dispor a viver o que eu estou dizendo Deus é vida Deus é relacionamento diário abaixa sua cabeça e pensa no que te faz cair pensa se você está feliz pensa como está o seu zaqueu interior você teve a sua vontade teve o seu incômodo e deixou ele passar ou você não deixou a sua vontade passar teve a sua primeira tentativa fracassou mas agora quer voltar de novo eu não sei em que estágio você está mas não fica no estágio do conformismo se você tem críticas pergunte se você tem medo exponha se você tem vontade escuta a sua vontade às vezes a sua vida era muito boa mas ela caiu do nada e nem você sabe mais quem é você que efeito aquele acampamento maravilhoso que a gente viveu lá no juvac ainda tem tido na sua vida pode ser que hoje não seja a sua noite pode ser que você saia daqui com vários questionamentos ainda e você continue criticando mas pode ser que daqui a uns dois anos você vai lembrar de hoje ou de outros dias que você sentiu a sua primeira vontade e nesse dia que você lembrar disso vai ser o dia que você vai subir a sua árvore e que você vai ter a sua atitude radical e a sua vida vai ser transformada ou pode ser que hoje seja o dia da sua atitude radical seja agora porque você parou e você pensou é tá difícil se você quer ser independente faça escolhas coerentes com a independência que você quer pra você não é fácil mas diferente do que os nossos pais dizem a gente pode sim escolher a nossa vida aos 13 anos a gente pode sim escolher o que a gente quer pra nós desde cedo a gente não depende dos nossos dos nossos pais pra escolher o que é melhor qual tem sido a sua escolha se você tá feliz assim eu não vou questionar mas se alguma coisa te incomoda é porque isso precisa ser tocado e eu não sou adulta eu não sou vivida eu não sou melhor que ninguém eu tô na adolescência você também então eu tô falando de experiência pessoal e se acontece comigo pode acontecer com você também só pensa mas a escolha é sua a independência é sua e a escolha é sua ser parcialmente feliz ou plenamente feliz com Deus e você só entende isso quando você se dispõe realmente a conhecer mais a Deus menos críticas menos questionamentos e mais busca começa começa a buscar respostas para todas as críticas que você tem Deus coloco diante de ti a vida de cada um aqui não sei como tá a vida desses adolescentes não sei até que ponto o Senhor tem estado dentro deles mas pai no seu momento eu sei que o Senhor vai falar no coração de cada um aqui mas eu sei também que o Senhor dá liberdade para aqueles que não quiserem te seguir simplesmente não seguirem mas que no teu momento a gente possa entender quem o Senhor é a gente possa entender quem é a multidão que nos puxa para baixo e qual é a árvore que a gente precisa subir para lá de cima a gente ver Jesus na nossa vida dá-nos uma vida na tua paz uma vida de experiência de maturidade e que ao longo dela a gente consiga cada dia mais entender as escolhas que a gente faz e ser honesto com as escolhas que a gente faz não ser medíocre o suficiente para contentar com um pouco que a gente possa querer mais e que a gente possa entender que o nosso mais está em ti e que quando a gente busca o Senhor depois disso tudo vem e o Senhor acrescenta amigos o Senhor acrescenta oportunidades e o Senhor acrescenta os melhores momentos da nossa vida até o dia que a gente morrer e for encontrar contigo dá-nos uma noite na tua paz e toca nos nossos corações ao longo das semanas para que a gente possa nos questionar e sentir cada dia mais a tua presença em nome de Jesus amém